Bom, nós já falamos a respeito da doença degenerativa discal, que significa uma degeneração que está vinculada muito mais a fatores genéticos do que a fatores laborais, associados a alterações da idade e alguns fatores ambientais que os laborais estão no meio também, mas eles interferem muito menos do que os fatores genéticos. Quando eu digo genético, não é hereditário. Não significa que sua mãe não tem problema nenhum na coluna e você tem que não é genético. Genético significa que você tem uma mutação genética num gene que degenera o disco. Bom, dentro das doenças genéticas nós iremos falar a respeito da hérnia discal. Bom, o que seria a hérnia discal? Hérnia é toda situação na qual uma estrutura anatômica que deveria estar em um determinado ponto não se encontra mais naquele ponto. Quando você tem, por exemplo, hérnia umbilical em criança, você tem um umbigo dilatado da criança, por quê? Porque tem algum conteúdo abdominal protruindo através da parede abdominal pelo umbigo dessa criança. Hérnia umbilical, inguinal, desculpa, é a mesma coisa. Quando dizemos hérnia discal, nós estamos dizendo o quê? Que o disco intervertebral, que é a estrutura que nós discutimos previamente na parte da anatomia, ele se rompe principalmente na parte do ânulo fibroso e principalmente na parte pós-terolateral e posterior, que é a parte que está dentro do canal. Bom, essa rotura libera o ânulo pulposo. O ânulo pulposo, que é essa gelatina, esse gel, enfim, não é bem um gel, é um conteúdo que é um pouco mais mole que o ânulo fibroso, até por conta das suas propriedades, ele pula para dentro do canal. O fato de você ter uma hérnia não significa nada. 70% dos portadores de hérnia de disco não tem sintoma algum de hérnia de disco. Hérnia de disco não dá dor lombar. A dor lombar é decorrente da doença degenerativa do disco. A hérnia discal dá dor que desce para a perna. Então, vamos lá. Quando você fala, ah, eu tenho dor lombar porque eu tenho hérnia discal, porque eu tenho bico de papagaio. Bom, bico de papagaio eu já expliquei que é uma consequência da doença discal. Então, você está meio certo, mas dizer que tem uma hérnia discal e que causa dor na coluna lombar está errado. A hérnia discal é decorrente da doença degenerativa discal e ela aperta um nervo que desce para a perna. Então, a dor da hérnia discal é uma dor que desce para a perna ou região inguinal, ou região anterior de coxa, ou região de joelho, ou panturrilha, ou pé. A depender do dermátomo, L1 inguinal, L dor coxa, L3 joelho, L4 parte medial da perna, ou seja, parte interna. A hérnia 5 parte de fora, S1 parte posterior e sola do pé. Então, isso é a dor da hérnia de disco. Então, a hérnia de disco é quando pula para fora. Bom, qual que é a diferença entre extrusão e protusão que vocês veem no laudo? Protusão é quando essa estrutura, que é o ânulo fibroso, por um processo degenerativo, ele diminui de altura e ele tem que manter o volume dele. Então, o que acontece? Ele entra para dentro do canal vertebral. Então, quando você olha na ressonância, você vê que a distância latero-lateral é maior que a distância antero-posterior. Isso é uma protusão. Pode causar sintoma? Pode. Principalmente se você tiver alterações facetárias posteriores que diminuam o tamanho da passagem do nervo. Extrusão é quando o ânulo fibroso rompe e o conteúdo pulposo pula para fora e aperta o nervo. Pode apertar o nervo ou não. No entanto, é uma extrusão. Essa extrusão pode ser contida ou não, migrada ou não. Isso eu estou falando porque às vezes você pode ler no laudo. O ideal é o ortopedista que mexe com a coluna ou o neurocirurgião te orientar a respeito dessas patologias. Mas o conceito de hérnia de disco basicamente é esse. Eu espero que tenha ficado claro para os senhores. Tenha uma boa tarde. Tchau. Tchau.